E o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta sexta-feira que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, não pode ser uma fábrica de privilégios e que não pode escolher apenas algumas empresas para receber a maior parte dos investimentos. A afirmação foi feita durante o 31º Fórum Nacional que acontece no BNDES, no Rio de Janeiro. De acordo com o ministro, o banco não pode exercer apenas o papel de dar grana para gato gordo. Vale lembrar que na Câmara dos Deputados ocorre uma CPI que investiga ilícitos praticados pelo banco. Nós vamos entrevistar agora a deputada Paula Belmonte, do Cidadania, que faz parte da Comissão Cidadania, que é o antigo PPS. Boa noite, deputada Paula Belmonte. Muito obrigado pela sua participação aqui em Os Pingos nos Is. Boa noite. Eu que sou muito grata por esse convite. Me sinto honrada e com muita responsabilidade. Que bom, Paula. É o seguinte, a gente sempre tem a impressão, por alguns episódios recentes em comissões parlamentares de inquérito, que a CPI acaba em pizza. Ficou muito essa impressão por boa parte da população brasileira. Por que a CPI do BNDES não vai acabar em pizza? Ou vai? Não, de jeito nenhum. Isso é o nosso compromisso. Inclusive, nós estamos falando, isso é uma fala... Eu sou vice-presidente, a primeira vice-presidente da comissão. Nós temos o deputado Macris, que é o presidente, e o deputado Altineu, que é o responsável relator. E o que a gente fala é que essa CPI vai entregar CPF e digital. O nome CPF das pessoas. Esse é o nosso propósito. Agora, o que eu percebo também, eu nunca tive vida parlamentar, e muitas das vezes a gente faz esse julgamento. Mas quando a gente vê a realidade da situação, é que nós recebemos um bolo de documentos, sem a estrutura adequada para que a gente possa analisar esses documentos. Então, a vida parlamentar é uma vida realmente ocupada com várias comissões e tudo. E a gente chega lá no BNDES, na CPI, e temos que dar conta dessa investigação. Então, é importante que a gente entenda que a gente precisa... Por isso que é importante a renovação, o aumento do tempo dessa investigação e a dedicação do parlamentar para que aconteça essa investigação. E temos aí, como um parceiro que, para mim, está sendo fundamental, e quero aqui deixar o meu elogio, a auditoria do TCU, que ele já fez esse processo, que demora realmente muito tempo. Então, eles fizeram auditorias em vários contratos e faz com que facilite o nosso trabalho para que a gente consiga chegar realmente nessa digital que nós estamos querendo chegar, com o CPF e com o nome. A Paula Belmonte, desculpe, Augusto, ela tem tido uma postura aguerrida nas sessões da CPI do BNDES, por isso nós convidamos ela a participar. E a gente tem um vídeo do desempenho dela, da atuação dela em uma das audiências. Pode soltar, Robson. Nós estamos falando de... Eu até quero corrigir, aproveitar aqui. É 10 bilhões de dólares que foi emprestado para esses países em várias operações. 10 bilhões de dólares que hoje convertidos são 50 bilhões do povo brasileiro. E o senhor, mesmo sabendo que poderíamos ter risco, o senhor, como superintendente, fazia um parecer que não tinha conclusão. É isso que o senhor está dizendo? Sim. Deputada, a senhora pode contextualizar essa cena aqui para os nossos ouvintes e espectadores? Olha, essa cena foi o que aconteceu. O senhor Fernando trabalhava na seguradora do Banco Brasileiro de Crédito e Exportação. E ele era responsável para fazer o parecer de risco. Então, nós temos aqui como objetivo a CPI, ela tem o objetivo de fazer investigação de 2013 a 2015 e, principalmente, nas negociações feitas para o exterior. Então, ele era a pessoa responsável para fazer o seguro-garantia. Porque é importante a gente esclarecer como que funcionava. O BNDES, em nenhum momento, ele colocou dinheiro em outro país. Ele dava, como foi falado aí que o Paulo Guedes, que vocês anunciaram, ele fazia um empréstimo para uma empresa, colocava o dinheiro aqui no Brasil e essa empresa tinha que mostrar que tinha um contrato para o exterior e para que ela pudesse fazer que a função básica do BNDES é o desenvolvimento econômico do país. E ele que dava, essa pessoa é responsável para dar o parecer. E o que a gente acha estranho é que houve uma, em 2003, na ata 44 da Canex, houve uma modificação na questão dos riscos dos países, principalmente dos países aqui da América Latina, que faziam parte do CCR, que é um consórcio entre tesouros nacionais. Esses países, pelo taxa risco, mundialmente, eles eram conhecidos como taxa 7. O que significa taxa 7? Um país que tem um alto índice de probabilidade de não pagar e não ter a garantia. Quando a gente tem um país que é sujeito não pagar e não ter a garantia para nos dar como seguro, a gente empresta pouco dinheiro e com um prêmio alto. O que foi feito pela Canex? Foi feita uma modificação de países de risco 7 para 1. Isso é seríssimo, sem nenhum tipo de estudo. E aí eu questiono a esse senhor, que tinha como obrigação, e era pago pelo nosso dinheiro, porque esse pagamento era feito pelo BNDES, se ele não tinha um parecer, que era um parecer que ele falava, olha, vocês estão falando aqui que o risco é 7, vocês mudaram para 1, então eu tenho que concluir o parecer. Eles davam um parecer inconclusivo. Isso significa o quê? Que eles deixavam, eles se isentavam da responsabilidade, não faziam o dever de casa, e o BNDES se sentia com autoridade de fazer esses contratos. E é tão interessante que ele fala, se a pessoa vê esse questionamento, ele fala o seguinte, que eles eram obrigados, vinha tudo pronto, eu falei, pronto da onde? Vinha pronto lá de cima. E que nós só enquadrávamos a garantia, o seguro, no que eles pediam. E é tão interessante, porque no dia seguinte eu faço entrevista com uma pessoa que trabalhou com o seu Fernando, que é o seu Rubens, que trabalhava na mesma seguradora, que depois de um tempo ele vai trabalhar onde? Em uma dessas construtoras que nós estamos investigando. Então a gente percebe que existia sim um esquema orquestrado, uma política que foi mudada, inclusive legislação, para que ela acontecesse, e que é muito importante a gente dizer que muitas das vezes os atos, a gente não consegue encontrar materialidade da, vamos dizer, do prejuízo. Mas que prejuízo é esse que nós estamos falando? Porque o prejuízo é que não houve desenvolvimento econômico no nosso país. Quantas micros e média empresas poderiam ser beneficiadas com esses 50 milhões? Bilhões, é importante isso, 50 bilhões. Quantas pessoas poderiam sim estar desenvolvendo o país com empregos e com dignidade? Então é algo assim que eu tive alguns momentos assim até sair mesmo, porque eu vejo a naturalidade que eles falam a situação. Nesse outro dia que eu falei do seu Rubens, ele chegou a falar para a gente que naquele momento a ética é subjetiva e que ele não pensou naquele momento se ele poderia mudar do outro lado do balcão. Eu até tinha falado que eu não ia usar o meu tempo de líder naquele momento. Quando ele começou a falar que a ética é subjetiva e que hoje nós temos um compliance, eu fiquei muito indignada, porque ele estava sendo objeto, usado por um grande poder para fazer esse desfalque da nossa nação. E é importante dizer que esse dinheiro emprestado era assegurado por nós mesmos. Então, de qualquer maneira, o Brasil estava envolvido na história. Deputada, de quanto tempo a CPI vai precisar para concluir as investigações, ainda que parciais, mas suficientes para começar a acelerar a marcha em direção aos ladrões? É, nós estamos, o prazo está estipulado com 120 dias, estamos trabalhando com essa hipótese de não ter um aumento desse prazo. Nós tivemos, o presidente, ele teve uma atitude muito sábia, no segundo dia da CPI ele já conseguiu aprovar vários requerimentos, inclusive um requerimento meu, chamando a presença do Antônio Palocci, que não é uma presença que muitos da oposição não queriam. Então, ele já está aqui, já aprovado, nós estamos esperando só o tempo para chamá-lo. Semana que vem nós temos aí o Guido Mantega, também é uma pessoa que você vê a digital dele em vários aspectos, e nós estamos muito empenhados. Eu posso dizer que tem um grupo de parlamentares que está colocando isso como prioridade absoluta, estudando o caso, trazendo pessoas aqui para dentro do gabinete, estudando, entendendo, para que a gente possa mesmo mostrar e apresentar isso para a sociedade. E limpar essa imagem, essa imagem do parlamento, que é exatamente o que o Felipe falou. A CPI só dá pizza. Não, temos sim possibilidade de pelo menos mostrar, talvez vamos conseguir chegar com toda a vontade, há um monte de gente realmente quer, mas os indícios com certeza já temos, inclusive. Nosso repórter José Maria Trindade, de Brasília, tem uma pergunta para a senhora deputada Paula Belmonte. Diga aí, Zé Maria. Pois é, deputada, já houve uma CPI do BNDES, que tem muitos documentos que, evidentemente, devem estar nessa CPI também, mas essa parece que está numa pegada diferente, até pelo momento político. E está mesmo confirmado o depoimento do ex-ministro Guido Mântega para a semana que vem? Quarta-feira, quarta-feira. Nós temos duas oitivas na terça, com dois funcionários, eu não me recordo quais são os nomes dos dois funcionários, e com ele quarta-feira, está confirmado sim. E em seguida, o Antônio Palocci. É, a prioridade, na realidade, é exatamente essa, é Antônio Palocci, porque aí nós fechamos todos os ciclos de presidentes, né? Nós já tivemos com quatro presidentes. Nós tivemos com Joaquim Levy, que nós, a comissão foi lá no BNDES, mas ele também está convocado para ir para a CPI, para prestar depoimento, mas ele já fez, abriu lá o BNDES, mostrou. E o interessante disso tudo, que o que a gente percebe é o seguinte, que eles, todos eles, estão colocando culpa do COFIG e da CAMEX. Quem faz parte do COFIG e da CAMEX? São os ministros de Estado. Então, assim, eles estão, assim, colocando isso de uma forma, assim, bem declarada, mas nós também temos que colocar que houve uma omissão, pelo menos, daqueles responsáveis. E essa omissão, ela tem que ser corrigida também. Então, todos eles já estão deixando isso bem claro, se vocês olharem os nossos depoimentos, todos eles falam isso com muita claridade, com clareza, né? essa responsabilidade dessas pessoas. E nós tivemos o depoimento do Demian Fiocca, tivemos o depoimento do Paulo Rabelo, do Joaquim Levy e do Luciano Coutinho. Foi possível extrair alguma coisa do Luciano Coutinho, que é um velho parceiro do Lula, desde os primeiros encontros do Foro de São Paulo e até antes? Olha, ele, ele, eu acredito que essa CPI, assim, eu acho que até o sentimento das pessoas, está tendo uma pegada diferente, porque, primeiro, é exatamente isso. As pessoas que estão na CPI são pessoas parlamentares, praticamente, muitos são novos, novos de primeiro mandato, não é novo que veio de uma outra situação, novos de primeiro mandato, e com muita vontade de fazer. A segunda situação que está fazendo essa diferença e que eu quero aqui reiterar é esses relatórios do TCU. Então, o TCU tem sido um grande parceiro, porque eles fizeram um relatório minucioso, mostrando todas as irregularidades contratuais, ao ponto de vocês terem uma ideia, foi feito um empréstimo em Cuba de uma rodovia que já tinha acontecido, já tinha sido feita há um ano antes. Empréstimos que foram feitos, que nunca existiu nenhuma obra. E uma coisa mais interessante, Cuba não fazia parte desse sistema CCR, né, então eles organizaram para que ela tivesse as mesmas condições de se tornar um país número um. Quando a gente fala de número um, a gente aumenta o número de crédito, né, para que a gente possa fazer para aquela empresa, para aquele... Perdemos o sinal rapidamente com a deputada Paula Belmonte. Paula, eu peço para a senhora repetir, por favor, a frase. Já retomamos o sinal, por favor. É, qual frase agora? É, as duas últimas. Ok, Cuba está... Pois é, então eu estava falando de Cuba. Isso. É, Cuba é um caso muito interessante as coisas que aconteceram lá, porque ela não fazia parte do CCR, porque eles tinham a desculpa do CCR, que realmente os países que fazem parte do CCR são países que eles não se tornam inadimplentes, porque para cada Tesouro Nacional é muito importante essa relação comercial. E Cuba não fazia parte, não tinha bem garantia. Mas a gente vê o quê? Empréstimos feitos. Que não existia obra e que esses empréstimos continuaram a ser feitos. E o mais interessante é que mesmo sendo constatado que nunca aconteceu obra até hoje, nenhum presidente do BNDES fez o pedido para reaver esse dinheiro. A outra questão que nós constatamos foi que todos esses empréstimos internacionais vão, normalmente, o que se faz? O prêmio se paga até a obra terminar e na sequência você divide o empréstimo por 10 anos. No caso de Cuba, o prêmio foi dividido por 300 meses. Todos eles eram 15 meses, no caso de Cuba, 300 meses. Então, você vê realmente uma benevolência do governo brasileiro em fazer um agrado a um país que tem uma ideologia política parecida com a nossa. E o mais interessante que nós constatamos também... Governo do PT, deixando bem claro. É, governo do PT. É. E nós constatamos também e que foi reafirmado pelo procurador é que, se coincide, primeiramente existia uma palestra do presidente Lula na sequência daquele país e na sequência se havia um contrato naquele país. Exatamente. Havia uma reunião do Lula com o mandatário daquele país. Se eu não me engano, era Angola. Foi o procurador Ivan Marques que falou isso na audiência. Eu estava sentindo na hora. Mas ele falou, ele inclusive confirmou que não é só a minha. Ele ouve várias outras questões que eles já verificaram. Isso. Sobre Venezuela. Ele deu uma explicação que, aliás, é muito parecida até com a explicação que aparece naquele filme Polícia Federal, a lei é para todos, mostrando justamente que o Lula ia lá dar uma palestra bancada pela Odebrecht e tinha reunião com o mandatário do país que fazia lá a propaganda de possível financiamento para uma empresa brasileira, etc. E daqui a pouco, o BNDES brasileiro liberava dinheiro para a Odebrecht fazer obra naquele país. Quer dizer, a própria empresa que estava pagando a suposta palestra do Lula por lá. Augusto, quer tirar mais alguma dúvida sobre o BNDES? Porque eu queria falar de outro assunto com ela, mas fica à vontade. Não, está perfeito. Pode ir. Então, só outro assunto, deputada Paula Belmonte. Fala, Zé Maria. Então, diga. Eu só queria dizer o seguinte, quando o Joaquim Levi foi para o BNDES, o presidente Jair Bolsonaro indicou essa prioridade e cobrou depois que ele abrisse o caixa do banco e dissesse para onde foi o dinheiro. Por que ele não fez isso, hein, deputada? Não, ele na realidade fez, sim. Em 2015, o TCU entrou com uma liminária e eles abriram todas as contas. O Joaquim Levi, ele abriu para a nossa CPI, inclusive todo o operacional lá, mas ele foi uma das pessoas que me procurou porque eu estou sendo incisiva nisso, porque eu entrei na política com uma defesa muito forte dessa nossa responsabilidade, que é ética. Nós temos que ter essa responsabilidade com o nosso país, porque a repercussão disso, muitas pessoas ficam muito ligadas no dinheiro que foi desviado e quanto que ficou rico. Mas isso é importante. Mas o mais importante é o hospital que não funciona, é a criança que está entrando para o tráfico, as consequências da corrupção. E isso é algo que me deixa muito triste, porque eu estou vendo aqui no Distrito Federal essa realidade, 400 mil desempregados, crianças com 6 anos usando crack, hospital que não funciona, e isso parece que é algo meio que natural, o brasileiro ficou meio que anestesiado que a corrupção existe. Então, a gente tem que mostrar que não é certo isso. E foi muito interessante que um depoente, que é o Rubens, ele falou isso, a ética é subjetiva, naquela época eu não faria, naquela época eu não achei problema, hoje eu não faria. Eu até falo para ele assim, olha, você não faria não é porque a ética mudou, porque a ética, ela é a mesma. É porque agora as pessoas estão sendo presas. Então, eu vejo que assim, o TCU tem tido um papel muito importante. Agora, uma outra questão que eu acho importante também, que me surpreendeu muito. primeiro, os presidentes e todas as pessoas que estão em cargo de direção do BNDES ganha bonificação. Então, se você entra no site, isso foi um requerimento que eu fiz, se você entra no site do BNDES, você vai ver que o salário de um presidente chega por volta a quase 100 mil reais. Mas eles não colocam a transparência da bonificação. Então, a movimentação do BNDES financeira trazia para os dirigentes uma bonificação que essa ainda não está transparente. Eu cobrei deles lá. Cadê essa transparência? E isso, infelizmente, acontece em todas as empresas públicas. Quer dizer, nós brasileiros temos empresas e nós damos empresas que não deram o lucro desejado, mesmo o BNDES dando as contas aí, batendo, ela não fez o que ela tinha que ser feito, que era o objetivo principal de desenvolvimento, socioeconômico do nosso país e mesmo assim os presidentes ainda recebiam bonificação do dinheiro brasileiro. É assim, para mim é algo assim vergonhoso. Deputada, a gente já está com o tempo quase estourado, mas eu não posso deixar de registrar que a senhora nesse combate à corrupção, à impunidade, também defendeu a permanência do COAF no Ministério da Justiça e da Segurança Pública nas mãos do Sérgio Moro. Ontem eu estive com o ministro Sérgio Moro e disse que, inclusive, o meu partido, Cidadania, nós estamos fechados a respeito disso. que nós estamos defendendo sim e se chegar no plenário nós vamos estar fazendo um trabalho para que isso continue lá onde tem que estar. Na comissão mista da MP da Reforma Administrativa houve dois votos do Cidadania do seu partido feito pelo senador Alessandro Vieira e pelo deputado Daniel Coelho para manter o COAF no Ministério da Justiça. eram os dois membros do partido o placar infelizmente foi de 14 a 11 para que ele fosse transferido o COAF de volta para o Ministério da Economia. Por que a senhora considerou fundamental a permanência? isso peço para as pessoas que estejam inveja veja quem são os deputados que não votaram a favor disso veja quais são os partidos políticos e quem interessa o COAF não continuar no Ministério da Justiça. É isso aí então muito obrigado deputada Paula Belmonte do Partido Cidadania. Eu que agradeço uma grande oportunidade uma grande honra estar aqui com vocês e estou aqui à disposição para que a gente possa verdadeiramente começar a plantar essa semente de uma política responsável uma política ética e uma política fraterna porque nós vivemos nesse Brasil e todos nós queremos ter um Brasil de alegria um Brasil que as coisas aconteçam com essa transparência e com essa responsabilidade. Muito obrigado boa noite bom trabalho seja sempre bem-vinda. Eu que agradeço grata.